Eu sou um amor, com uma forma de colaboração, coopera comigo. Cooperação, aí. Ah, que lindo, só se eu mostrasse lá na escola. Só mais esse versinho, bem forte. Uma forma de colaboração, pode parecer simples. Estou contente, vai. Aprendi uma grande lição com a gente. Praticar o que é colaboração.